Já estamos de volta com o programa da Comunidade ao vivo nessa segunda-feira. Olha, pra você que tá acompanhando aí, você já viu que nós já noticiamos muitas coisas que aconteceram aqui no fim de semana. São meio-dia e nove minutinhos, mas agora a gente não vai de polícia não, viu, Ricardinho? A gente vai com o recado de Marcela de Mar. Marcinha? Gente, olha só, toda vez que eu apareço aqui, você sabe que é uma dica que eu tenho pra trazer pra você. E olha só essa que eu tenho pra sua cozinha. Berinjela é um ingrediente bem versátil. A parte ruim é aquele amargor que a berinjela tem. Mas a minhoto tem um segredo. É só colocar os pedaços da berinjela em uma mistura de água e vinagre minhoto de maçã por uns 20 minutos. Pronto, acabou o amargor. E clarear legumes e frutas. Ninguém merece maçã e banana amareladas, né? Coloca de molho na água com vinagre minhoto e pronto. Fica tudo clarinho. Isso é que é parceria certeira na cozinha, né? Tempere com carinho. Tempere com minhoto. Tá aí, Marcinha, dando o recado. Obrigado. Na segunda-feira ela já volta pra cá tomar o posto dela. Olha só, meio-dia e dez. Agora nós vamos mudar de assunto pra falar de um assunto bem sério. Não é, Mariana? Com certeza um assunto que realmente ganhou aí repercussão. Gente, olha só que absurdo. Um sábado, três pessoas da mesma família foram mortas no Jorge Teixeira, lá na zona leste da capital. Segundo a polícia, o suspeito do crime é um membro da família. Possivelmente usuário de drogas. Priscila Mello e Davis Alberto foram lá conferir. Quem encontrou os corpos no chão da casa da família foi o genro de uma das vítimas, Maria do Socorro Silva Costa. Também foram assassinados o filho dela, Cleuton da Silva Souza, e o marido, Ronaldo Freitas Mendonça. O filho dela chegou, da Maria do Socorro, não entrou no quarto, só entrou no primeiro quarto e voltou. Diz, ah, não tem ninguém, deixou a porta aberta. Aí o genro dela entrou, aí já foi entrando e viu, já debateu. Um esteio morto no quarto, né? O suspeito do crime é Rafael Costa da Silva, sobrinho de Maria do Socorro. Ele é usuário de drogas, estava no regime semiaberto do Compage e já havia tentado matar o próprio pai a facadas. Segundo os familiares, Maria Socorro abrigou o Rafael aqui na casa dela alguns dias. Testemunhas disseram que no dia do assassinato viram Rafael saindo da residência com um terçado. Na vizinhança, a última vez que viram a família foi na sexta-feira. A mãe de Rafael é a irmã da vítima e disse que ela não atendeu mais o telefone desde amanhã de sábado. Pelo amor de Deus, vai ver o que está acontecendo, porque eu já mandei o leque celular, está tudo fechado a casa e ninguém atende. Será que eu não estou morto? Ela disse assim, né? Rafael foi preso ainda no sábado, no São Raimundo. Ele estava com uma arma caseira e munição. A delegacia especializada em homicídios investiga o caso. Tentou matar o próprio pai, matou a tia, o tio e um primo, né? Por causa de droga, né? Agora, é complicado, né, gente? Porque você matar uma família, olha só a família aí no velório, por causa de droga. Eles foram mortos no sábado, brutalmente assassinados. E, assim, só foram encontrados no domingo, né? É uma tristeza, né? Você matar a família por conta de drogas, né? É muito complicado, né, Bruno? É verdade, Mariana, olha só. Ele alegou, né, que eles iam receber um dinheiro de um terreno vendido. Agora, um vagabundo desse, Mariana, pega, mata a tia, mata o marido, ainda mata o filho da mulher. Agora, o que se passa na cabeça de um cara desse? O que se passa na cabeça de um cara desse pelo fato de receber um dinheiro? Foi o que você acabou de dizer, né, Mari? É por causa da droga. A droga, ela acaba com tudo, minha gente. Ela acaba com a família, ela acaba com a tua vida. Fica obcecada por aquilo, fica viciada, não consegue viver sem e a não ter dinheiro pra comprar ou pra pagar dívidas. Mata, mata a própria família. Ele tentou matar o próprio pai, gente. O que é isso? Aí a gente amanhece, né, a gente vê uma notícia dessa triste porque foi brutal, foi brutal. E a gente agora vai falar de um corpo ainda não identificado pela polícia que foi encontrado, enterrado em uma cova rasa no quintal de uma residência no Novo Israel, na zona norte de Manaus. O corpo foi localizado por crianças que brincavam no local. Já pensou o negócio desse, minha gente? As crianças estavam brincando no quintal e encontraram o corpo. A gente vai ver agora na tela. Olha, Bruno, o caso foi lá no Novo Israel, na zona norte da capital. Segundo informações da polícia militar, as duas crianças brincavam no quintal da residência quando visualizaram o crânio. O corpo do homem foi encontrado numa cova rasa. O rapaz ainda não foi identificado no Instituto Médico Legal, mas segundo informações dos peritos, já faz algum tempo que ele estava lá. Agora, a situação foi a seguinte. O dono da casa, ele mora em outra área da cidade, mora no São Jorge, na zona oeste aqui da capital. E ontem à tarde ele foi até a residência do Novo Israel, que era a casa da família. Ele herdou a residência quando a mãe faleceu. Foi lá para ver a casa porque foi informado que a residência havia sido invadida. Ele levou os dois filhos. Dois filhos pequenos estavam brincando no quintal quando localizaram o corpo. Foi levado para o Instituto Médico Legal o corpo e ainda segue aí à espera de alguém que possa identificá-lo, né? Algum familiar que nos últimos dias teve algum familiar desaparecido, que compareça até o Instituto Médico Legal para tentar identificar o corpo do homem que foi encontrado ontem na cova rasa, no quintal de uma casa, lá no Novo Israel, na zona norte da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Jusceli, pelas informações. Agora, o que eu não consigo entender? Eu não consigo entender? A pessoa mata, né? Mata. Depois, joga no quintal, enterra como se nada tivesse acontecido. Aonde nós vamos parar com tanta brutalidade, minha gente? Pelo amor de Deus, vamos ter mais paz no coração, mais amor. Pra que isso? Pra que isso? Pra que? A gente fica aqui todos os dias no programa da comunidade, nos nossos telejornais, noticiando essas brutalidades que acontecem. Ultimamente, o que me chocou bastante, esse é o nosso diferencial aqui do jornalismo da TV em Tempo, né, Mariana? Isso, as pessoas mesmas dizem na rua, a gente se envolve, com certeza, sem dúvida nenhuma, a gente se envolve com o que acontece. E olha só, segundo o ML, um documento que estava próximo ao corpo do homem, identifica aí o suposto Francisco Diego Gomes, filho. E deve ter idade entre 20 e 25 anos, aliás, até 30 anos, 25 a 30, exatamente. Jovem, né? Jovem, e foi morto aí, né, brutalmente. E as próprias crianças ali, né, brincando, que encontraram o corpo. São 12 horas e 16 minutos aqui na capital. A gente continua falando de destaque de polícia, viu, Mariana? É isso mesmo, Bruno Fonseca, a gente continua com destaque de polícia, porque uma quadrilha que assaltou a lancha de um comerciante lá em Manacapuru, foi presa ontem pelos próprios moradores. Eles ficaram por mais de meia hora com o rosto na lama, até a chegada da polícia. Quem conta essa história pra gente é o repórter Juscelio Paiva, na tela do Agora. Pois é, os criminosos já ficaram conhecidos naquela região ali de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, como a quadrilha Cara na Lama. Eles receberam esse nome porque ontem os moradores da comunidade do Arapapá, que é uma comunidade rural lá do município de Manacapuru, fizeram os cinco suspeitos de assalto, ficarem com a Cara na Lama por cerca de meia hora, até a chegada da polícia militar. Tudo começou na noite de sábado, depois que os homens roubaram uma lancha de um comerciante da comunidade do Arapapá. A polícia disse que a intenção deles era roubar a lancha para praticar assaltos no Rio Solimões, assaltar embarcações no Rio Solimões. São os conhecidos piratas de rio. Só que os moradores do Arapapá já estavam revoltados com a onda de assaltos desses criminosos. E ontem à tarde, prenderam os cinco, amarraram e fizeram todos ficar de cara para a lama até a chegada da PM. Os suspeitos foram identificados como o Charles Gomes Nunes, o Elielson da Silva Maia, o Felipe Ribeiro Martins, o Gessinei Monteiro de Souza e o Fábio Júnior da Costa. Todos foram presos, levados para o município de Manacapuru, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo e associação criminosa e permanecem presos. A quadrilha Cara na Lama permanece presa na delegacia da Polícia Civil lá em Manacapuru. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. E tem que ficar preso mesmo, porque já fizeram muita gente sofrer, já mataram muita gente aí no meio dos nossos rios, né, Bruno? Olha só, Mariana, comentando ainda sobre esse caso, tem como mostrar aí rapidinho para a gente só a foto deles presos? Rapidinho, desculpa diretor aí, eu sei que o nosso tempo está corrido. Olha só isso, gente, eu também sou contra fazer justiça com as próprias mãos, mas tem horas que realmente aí acontece isso. Acontece isso. E olha só, o Juscelio vai trazer um caso agora de um suspeito que envolveu, está envolvido na morte do próprio amigo. Juscelio, conta essa história para a gente, fala para a gente o que aconteceu, agora na tela. Olha, esse rapaz que foi apresentado hoje pela Polícia Civil do Amazonas é o Abraão Souza Costa, de 32 anos. Ele que é um dos suspeitos do envolvimento da morte do cunhado dele, o Jonas Oliveira da Silva. O crime foi em março deste ano, depois de uma bebedeira de um grupo, né, entre eles estava a vítima, estava também o Abraão. E a esposa do Jonas, que era a irmã de Abraão e outros amigos, depois disso aí, uma confusão, pode-se dizer assim, que terminou na morte do Jonas. Mas quem vai passar mais detalhes sobre a investigação é o delegado Torquato Moussa, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Delegado, ele foi preso, o Abraão, mas ainda nega o crime, só que a polícia, a investigação apontou que ele é um dos envolvidos nessa morte. Bom, inicialmente cabe destacar que o que o representado, no caso o preso, diz, entendeu, é sua tese de defesa, tá? Não há por que aqui eu querer mudar o seu depoimento. O fato é que, no inquérito policial, existem documentos que contradizem aquilo que ele diz, principalmente no que toca o local onde o mesmo se estava no momento do crime. Logo, não existia outra saída, a não ser representação pela sua prisão temporária. Agora, delegado, no dia do crime, no dia 19 de março deste ano, eles estavam bebendo em um bar, no Monte das Oliveiras, na zona norte da capital. O que é que rolou lá? Uma confusão entre eles mesmo, entre o Jonas e a companheira dele, o que é que foi? Bom, de fato, houve uma pequena confusão entre a vítima, Jonas, e a sua companheira, Dina, onde a vítima acabou mordendo Dina nessa confusão e dali todos foram embora do seu bar, sendo que a vítima acabou ficando na casa da sua mãe e logo em seguida, Abraão, junto com o Irã Nilson, acabou deixando o Dina em sua residência, tendo uma distância de aproximadamente ali um quilômetro entre uma casa e outra. Ocorre que quando a vítima acabou ficando na casa da sua mãe, a mesma já pegou e saiu e foi em direção à casa de Dina, que é de fato onde ele morava. E como a distância é próxima e é em linha reta, provavelmente, quando a vítima, o autor, a Dina, acabou ficando na sua casa, foi o tempo necessário para que Abraão, junto com o Irã Nilson, retornasse pela Avenida Sala 1 e acabam encontrando mesmo ali na rotatória com a Avenida Grande Circular 2. E certamente ali os dois todos se viram novamente e houve uma confusão, onde acabou a vítima sendo morta com um golpe único na sua cabeça. Agora, o Irã Nilson é exatamente esse homem, o Alberto Irã Nilson Oliveira da Silva, que é procurado agora pela Polícia Civil, delegado. É, no que toca ao Alberto Irã Nilson, né? Como foi feita a tentativa do cumprimento de mandado de prisão temporária, o Acorre Comis não se encontrava no local, então, tecnicamente, se encontra foragido com o mandado em aberto. O que surgiu é que o mesmo se apresente, pois, querendo ou não, às vezes temos um momento de descuido onde acaba acontecendo uma fatalidade dessa, né? Creio que seja muito mais interessante para ele, do ponto de vista de sua defesa, se apresentar e esclarecer os fatos do que para ter a sua vida toda o mandado de prisão pesando contra você, tendo que ficar escondido o resto da vida. Então, acredito que seja uma opção melhor se apresentar e esclarecer os fatos. Muito obrigado, delegado, pelas informações. O Abraão, ele foi indiciado pelo crime de homicídio. Qualquer informação que possa ajudar a polícia a encontrar o Irã News pode ser repassada pelo 181. É o disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio Paiva. Briga, mata, depois ainda faz cara de inocente. Fala sério. Brigou, mano, matou, agora vai pagar pelo que tu veste preso, tá? E olha só, mudando de assunto. Mudando de assunto aí dando uma freada. Ontem foi realizada a primeira feira de intercâmbio aqui em Manaus. A ideia foi incentivar o público manauense a estudar fora do Brasil. Vamos ver. Ana quer fazer intercâmbio no Canadá. E olha que falta pouco para esse sonho se tornar realidade. Já estou aqui com a mamãe conversando para eu fazer daqui a um ano, né? Porque tem tudo, tem que pagar. Ah, e tipo, até lá, vou parcelar de várias vezes, mas pelo menos vou conseguir pagar e vou pro Canadá. Ela e a mãe foram à feira. Aqui elas tiraram todas as dúvidas antes da universitária estudar fora do Brasil. Ela perguntou se eu deixava. Eu falei que sim, né? Eu queria saber como é que ia, sei lá. Mas aí a moça que vende o pacote do intercâmbio me passou muita segurança, entendeu? Me explicou muito bem, direitinho, entendeu? Me botou para conversar com as pessoas que são responsáveis lá. E aí eu gostei da ideia. E agora ela já comprou o pacote. E esse foi mesmo o objetivo do evento. Dar mais segurança para quem pretende ter essa experiência. Aproximar o intercambista das escolas e dos colégios que estão aqui em exposição. Mostrar os infinitos programas que eles têm, tanto de inglês, estudo e trabalho, graduação, pós-graduação. Mostrar a possibilidade deles morarem fora por um período de um mês ou até de um ano. Poder estudar e trabalhar, poder levar a família. Manaus ainda é carente em iniciativas como essa. Por isso, muita gente ainda tem dúvidas de como funciona esse processo. É um evento pioneiro aqui em Manaus, que é a primeira feira de intercâmbio de Manaus. Então a região norte é um pouco carente desse tipo de evento. Mas eu percebo que muita gente, principalmente as pessoas que me procuram, acham que intercâmbio é de outro mundo. Tipo, isso não é para mim. Ah, eu não posso ir. Ou é muito caro. Não existe isso, gente. Eu acho que planejamento é a chave. Pois é, qualquer pessoa pode sim realizar esse sonho. Cada programa é montado de acordo com a necessidade do estudante. Mas para isso, é preciso planejar a viagem um ano antes. A partir de 2018, a feira deve ser realizada todos os anos. É, para quem sonha em estudar fora do Brasil, vale a pena tentar, realmente. 12 horas e 26 minutos. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já com mais programa da comunidade. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho